Bom pessoal, é o seguinte, como vocês já estão sabendo, a gente já falou para vocês várias vezes, tanto eu como o Cris, a gente está em processo de mudança, e calhou de hoje eu fazer a minha mudança, e o Cris também está fazendo a mudança dele, só que tem um problema, eu estou mudando dentro da cidade, então para mim eu consegui montar meu setup aqui, eu estou até falando um pouco baixo, minha voz deve estar diferente, porque eu já estou na casa nova, vocês provavelmente devem estar escutando um eco, mas sei no futuro eu vou arrumar, e o Cris está mudando de cidade, então para o Cris complicou ainda mais, a gente estava na esperança de conseguir gravar até o final da noite, mas acabou que não deu, o Cris ainda não conseguiu montar o setup lá dele, eu já consegui montar o meu aqui, agora exatamente 2 horas e 40 da manhã, que eu estou gravando isso, agora que ficou tudo pronto aqui, então para não deixar vocês sem vídeo, a gente vai fazer aí uns melhores momentos, a gente espera aí que vocês entendam, porque é um negócio necessário que a gente está tendo que fazer, e a gente sabe que sempre tem um espírito de porco, vai ficar dando dislike, vai achar ruim, mas a gente não tem o que fazer, a gente está fazendo isso aqui mesmo, para não deixar vocês sem vídeo e sem aviso também, para vocês entenderem o que está acontecendo, então é isso aí, amanhã eu acho que já volta tudo ao normal, e fica aí com o vídeo. Por isso que eu estou falando, é, porque isso aqui é um airlock, a outra porta já está de metal, se não está, a gente pode esperar, abriu já! Entrei, entrei, entrei! Entrei! Caralho, que sorte, velho! Ok, continua, continua! Subindo! Ok, aqui embaixo está seguro! Caralho, mora um monte de gente aqui! O que é isso? Olha as... Fica aí que eu vou vídeo aqui embaixo! Cadê o armário? Cadê o armário, gente? O armário está aqui, já achei ele, mas está fechado! Pegando as balas... Peguei a chave, vou fechar a porta! Fechei a porta! Acertei! Caraca! Acertei mais um! Opa! Caiu no chão, porque voou alguma coisa! Opa! Opa! É o chão que voou alguma coisa! Não, foi granada, Gê! Corre! Eu só vi você caindo aí! Essa foi inédita, velho! Foi inédita! Não, essa aí, ó, parabéns, cara! Você mitou, hein! Qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome? Eu sou o... Monster! Perdi dois tiros no cara, que deve estar muito cagado, velho! Pô, velho, eu não sei se vou lá no seu corpo, porque eu estou com medo de ter dado a volta e pegado o seu loot lá, velho! Ai, está aqui! Está me vendo! Estou chegando! Tomei tiro de bolt! Ok, vem para cá! Aqui, ó, vou jogar uma arma para você, ó! Toma aí, ó! Tem só 20 balas, mas já é arma! Tomei tiro de cá, velho! Não sei de onde! Está aqui, está aqui! Finaliza aí, está com 12! Estou com zero bala! Morreu! Boa! Eu estou sangrando, vou pegar as coisas dele! Peguei! Atrás da casa ou dentro da casa? Eu não sei, velho! A hora que eu coloquei a mira... Será que entrou na casa, velho? Foi pelo outro lado! Já, não tem... Não tem porta! Tem arma, hein! Tá, ó! Caraca, você não deixou nem a rapa na panela, mano! Eu só quebrei a... Pô, o cara estava de arma, velho! Olha aí, estava com granada, hein! Está em cima da pedra lá! E tem outro aqui! Tem outro aqui! Estou vendo! Caraca, eu não acertei um nisso! O outro está lá em cima da pedra, eu estou vendo ele pulando! Sim! Olha lá! Já correu! Tem um armário aqui! Ele está entrando aqui na água, já! Doutorizar! Não tem como subir, não! Ah, se o cara entrou dentro da água, vai dar TP, velho! Estou vendo a cabecinha! Ó! Estou vendo também! Ai, meu Deus! Não é você! Eu sei, eu sei! Eu vi! Esse aqui é você! Está do outro lado! Sou eu! Acertou? Não sei! Você... Se acertei, eu não sei por onde a gente te marque! 2000 anos mais tarde! Cara! Você está andando sobre a água! O que é isso é isso? Aqui é fácil! Tiro, 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 tiro! Passou um monte de rajada de tiro daquela direção aqui, já! Ok! Cadê você? Estou indo para aí, atravessando a água de volta! Ah, estou vendo! Estou vendo lá em cima! Nossa! E o cara me deu um headshot! Nossa! De primeira, assim? Caralho! Isso é bom mesmo, enfim! Por que você não vem aqui para baixo? É o bichão mesmo, hein! Opa! Ali embaixo, ali embaixo não é meu laser, não, mano! Aqui, avançando aqui já! Ó! Ó, eu vou atirar! Fica olhando! Ó! Entra com as pernas ali! Estou vendo! Me acertou! Nossa! Tomei um tiro duplo! Quer brincar? Aí tem que pagar o ingresso! Pagar o ingresso é chegar perto! A gente não pode sair... A gente não pode sair da visão dessa casa aqui! A gente vai tomar tiro lá de cima! Sim! Tem que aguardar o cara vir mesmo! 2.000 anos mais tarde! Passo, 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 passo aqui! Ok! Aqui, ó! Não! Ah! Imaginei que você ia pegar seu corpo! Opa! Mais um problema! Foi dois! É, o cara ali em cima! Ele tá ali em cima! Ok! Cuidado, cuidado! Tomou tiro, sai! Sim, mas também... Nada de tiro! Dei dano! Dei dano no cara! Ok! Você é novo? O que é isso? É o cara! Ela tá lá em cima ainda! Morreu! Tá! Você não ligou lá, hein? Lá no fundo, hein, Cris? Eu não vi ela! Você consegue arremessar lá? Vou tentar! Sai! Você viu? Não sei se quebrei ela, não! Ainda não vi ela! Tá com medo! Tá quebrada! Tá quebrada! Mas tem outra, então! Tem outra! Opa! Abriu a porta aqui! Abriu a porta! Ele vai no chute no braço! Aí eu! Ok! Vamos abrir as coisas aqui! Ó, o cara tá lá em cima! Ah, fechou a porta! Tá arrombado! E aí? Ó, quebrou aqui, Jean! Um tirão, hein? Ah! Deu um tiro e você ia abrir um... Cuidado, né? Tá de teórdia! Cai, Jean! Cai pra galera! Mas tô vivo! Ok! Ok! O cara caiu? Não! Aqui! Acho que caiu, hein? É, só que agora ele acha que só tem um... Sim! Agora ele vai se foder! Ó, abriu a porta do lado! Dei tiro nele! Ok! É, ele vai fazer isso agora toda hora! Sim! Abri a porta e vai coisar! Ah, eu joguei aí mesmo! Caiu, aí caiu! Então aí, Jean! Não avança não! Não avança não! Eu vou tentar quebrar aquilo lá com a granada! Toma tiro aqui, não tô? Não sei! Se você passar aqui, vai tomar! Ah, é onde que eu joguei? O bagulho não arremessa, velho! Que merda! O que que você mandou? Não vai! O que? Vou mandar a granada lá! E deu um hit em alguma coisa! Puta que pariu! Eu acho que eu mandei a granada em mim mesmo! Puta, mandei mesmo! Morreu? Sim! Tá lá de fora, velho! Sim! Matei! Matou? Boa! Pô, meu corpo tá aqui no chão, velho! Tá cheio desse milho do capeta! O que que tá atirando aí? Ai! Caiu! Sério? Sim! Com o quê? Cagando, né? Cagando! 100%? Sim! Puta! Ó, antes de eu cair eu vi gente andando, hein? Calma aí que eu vou... Eu vou... Vou pegar a bomba aqui já! Ok! Gente aqui, hein? Cara pelado! Matou? Não! Matei! Só olhando pra porta aqui, viu? Tem dois só entrados aqui agora, viu? O cara deixou as portas todas abertas! Como é que eu jogo essas bombas agora? Manda lá no fundo! É você andando? Sim! Ali fora não! Tá com seringa na mão! É? Achei o baú, gente! O armário! O armário! Ah, tem até gunner aqui em cima, velho! Caralho! Cuidado! Puta merda! Não dá não, velho! Pô, tem de gunner tomando o cu! Vem aqui, vem aqui, doutor! Tomar menos não? Ó, o cara abriu a porta aqui, hein? Matei ele! Opa, então eu tenho duas! Vou lá jogar, então! Ok, o cara tá morto ainda não! Ah, não adianta jogar porque tem em cima! Vai! Vamos escolher qual gunner! Aqui de cima! E a gunner me pegou! Vai! Atrás! Volta, Gia, volta! Morreu! É outro cara, hein? Vou jogar aqui em cima a bomba, foda-se! Ok, vou ficar aqui atrás! Tem outro cara aqui! Caralho, velho! É tão difícil! Ah, né? Pela porta aí, ó! Tá vendo? Essas portas, eu acho! Ah, é tudo amigo já, então! Sim! Já tá no enchente de gente isso aqui, Cris! Cuidado com a gunner! Ai! Vou mandar... De par! Eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho! Autorizar, Gia! Ok! Acabou a bomba! Nasceu gente aqui, hein? Vai autorizar, vai autorizar! Ok! Autorizar! A gunner tá aqui do meu lado! Passa reta, autoriza! Autorizei! Não! Ok, Cris! Ah, maluco! Ó! Tem gente aí, hein, Cris! Tem arma, hein? Sim! Cuidado! Não dá pra passar ali? Não, então vem pra cá! Vem pra cá, Gia! Eu vou terminar de fechar! Ai, tô mantido! Vem, mano! Fecha lá o armário! Fecha o armário! Baú! Baú! Nossa, vai morrer, velho! Não vou conseguir fechar esse aqui sem quebrar esse aqui não, meu Cris! Não, então fecha aqui, ó! Fecha aqui, ó! Ó! Aqui é onde eu tô! Calma, calma! Aqui, mano, aqui, ó! Sim, tô vendo! Onde que ela tá? Fecha ali! Fechando! Eu tô morrendo! Vai, fecha logo! Isso! Boa, boa, boa! Tô isolado aqui agora! Tá divertido! Se morrendo, não tem problema! Pô, se morrer, já usou uma base dos cara inteira, velho! É, cagamos tudo aqui, já dos cara! Quer fazer uma escada pra eu subir? Escada é mesmo! Ah, cara, que que... Cair, cair, cair! Ai, tô vendo! Pô, velho! Do que sabe esse cara, velho! Acertei um cara! O cara tá dentro, cadê? Ó, tô vendo, tá lá na esquerda! Pô, tomei, velho! Abre a porta, abre a porta! Vou apertar o R, apertei o E! Olha lá, vai subindo a montanha, né? Desceu dos amigos lá, gente! Deixa eu ver... Olha lá! Tá funcionando, hein, cintra! Batei! Morreu! A cintra botou o cara assim! Filho ali! É bom, a cintra! Boa, a cintra! Tá finalizado em tudo? O cara tá lá assim, finalizado em tudo! Calma aí! O cara já transformou em metal o negócio lá, velho! Tem um cara lá em cima! É outro, ó, Jarvan? Viu uma pontinha do negócio lá? Sim, ó, o Jarvan é um cara tão gostoso de arco, ó, lá! Acertei ele! Tem outro lá em cima da montanha também! Foda que ele aqui eu não consigo... Nossa, esse é um headshot, hein! Nossa, Cris! Três caras vindo aqui a pé, hein! Puxando e tem um outro... Que susto, mano! É quatro, cara, Cris! É bomba, é bomba! Três puxando aqui... Três puxando aqui... E tem... Um lá no Jarvan! É bomba mesmo, Cris! É bomba! Vai rolar pipipi a qualquer momento! Se quiser preparar pra fugir já... Já nem sei mais onde é a porta! Ai, meu Deus que Deus! É aqui atrás, ó! Os caras puxaram? Cadê? Eles estavam vindo pra esse rumo de casa, tipo... Pra esse rumo que eu tô olhando, ó! Eles passando daqui pra lá, isso! Ó! Cara, eu tô aqui em cima agora! Era três caras e tinha mais um lá no Jarvan! Então são quatro no total! Eu acertei um deles! Tá aqui nesse lado! É! Ai, não consegui fechar o batente! Nossa, conserta essa porra! Eles vão atacar a bomba aqui atrás, já! Vixe! Então eles vão ficar... Eles são espertos, velho! Tá mandando já, hein? Sim! Quer sair pela porta da frente? Sai pela porta da frente! Vou sair! Foda-se! Sai! Justi, tem gente! Tô com o teu lado! Só foge! Nossa! Deu em tempo! Deitei um deles! Tô vivo ainda! Tô renascendo no Jarvan aqui! Ok! Eu não tô conseguindo! Tô mantido! 20 de vida! Vou morrer, velho! Pro momento o Jarvan já era! Um deles foi pro saco! Tô vivo ainda, velho! Eu não tava conseguindo nascendo, Jarvan! Esse cara é ruim, velho! Como é que eles não me mataram? Ai! Deixa mais um vídeo só! Vamos ver joelhos! Já tá ruim puxar aqui pra cima de uma pedra! Foda-se, velho! Se morrer, morrer! Opa, de jeito pra caralho! Caralho! Caralho, velho! Os caras eram muito ruins, velho! Tinha cara de mentirando tudo quanto é lado! Eu não consegui matar um deles ainda e sair correndo, velho! Pô, será que esse cara tá... Então tudo lá embaixo! Toda hora que vocês jogarem, eles vão aparecer! Pronto, mandei! Já vai pro saco! Vamos vazar daqui! Pelo menos não vai nascer aqui mais! Eles já sabem que caiu aqui a parada! Ah, tô vendo eles lá, hein! Tá na pedra de lá! No meu, eu vi só um! Ó, tem outro lá embaixo! No rumo da nossa casa! Aqui em cima já! Vamos chegar aqui pela nossa esquerda! Ok! Tô vendo lá! Tem dois! Tomei um tiro! Headshot! Pegando cover! Tô de cover, viu? Tá muito ruim, velho! Ai, tem uma coisa atrás de mim, me prendendo! Ó, os caras tão de Rambo lá! Sim! Ih, mano, caí num buraco! Não consigo sair, velho! É onde? É... Construção? Você tem um tiro! Dois! Headshot! Tomei! Ok, tô indo aí! Caralho! Vai, usa o bagulho! Tô de bolt, meu! Qual que você acertou? Da esquerda ou da direita? Da direita! Acertou um da esquerda! Ai, tomei uma só! Pareceu gente por trás! Por trás? Sim! Aqui é muita gente, velho! Tava quatro caras! Ih, eu tô num buraco, cara! Não dá pra eu sair daqui! Você tá dentro do buraco, velho! Sim! Os caras tão passando aqui em cima de mim! Eu tô ouvindo! Eles não tão te vendo? Tentei um! Boa! Tentei dois! Nice! Falta só mais dois, eu acho! Finalizei o que tava resmungando! Boa! Correu! Correu um deles e correu! Tinha quatro caras, velho! Que eu vi três passando e mais um no Jarvan! Pode ter mais! Quatro era o mínimo! Acertei um tirão de bolt! Boa! Acertei um tirão de bolt! Olha lá, teleportou mais um! Puta, velho! Olha lá, dando home! Cadê? Olha os corpos aqui atrás! Vai, já! Vai, abaixa aí! Pega os corpos! Os caras tão lá em cima! Olha o rushando aqui! Tomei um bolt lá de cima! Ai, caralho! Desce, já! Morri! Tô rounded! Tô de round! Dá pra levantar! Deitei um! Deitei um! Te ajudando! Te ajudaram lá em cima! Te ajudei! Finalizaram! Puta! Eu tô ruim de vida! Novo de vida, velho! Eu não peguei os kits médicos! Dei de ser mais! Morri! Caraca, velho! Ah, foi nice! Deu tempo de passar o kit médico pra baixo, velho!